E aí, Leozinho, essa é a última? Essa daqui foi a última, Thalyn. Graças a Deus eu já consegui trocar todas as fechadoras dessa casa. Cara, mesmo você fazendo tudo isso, eu ainda tô com pressentimento ruim. Mas Thalyn, peraí, peraí, calma, calma. Você não precisa estar mais com pressentimento ruim, Thalyn. A gente já trocou os ferrojos da janela lá de cima, trocamos todas as fechaduras da porta, só a gente tem a chave agora, ninguém vai mais entrar aqui. Eu acho isso injusto. Sabe, eu sou uma pessoa muito boa, cara. Eu só tenho um amor pra dar pras pessoas, eu chamo as pessoas até de chuchu. Como é, Leonardo? Como é que eu vou ficar vivendo escondida, me trancando de um maluco? Thalyn, peraí, peraí, calma. Você não vai viver escondida, não. É só um tempo. Você tem que entender que se esse cara entrar aqui, ele pode fazer maldade contra a gente e contra a nossa filha, Thalyn. A gente tem que se proteger dele. Não, meu senhor. Isso não é justo. Cara, eu não vou ficar me escondendo dele. A gente tem que encarar ele, Leonardo. Você tem razão, Thalyn. Onde é que eu tava com a cabeça? Desde ontem a gente falou que ia acabar com esse cara e agora eu já tô querendo me esconder, feito um covarde. Desculpa, desculpa. Leozinho, não precisa pedir desculpa. Você lembra que no último vídeo você pediu por nossos inscritos comentarem soluções, coisas pra gente fazer com esse vilão? Thalyn, a gente pediu mesmo, mas eles comentaram? Leozinho, tem mais de 100 comentários, cara. E não para de ter comentários. Caramba, Thalyn. Então vamos olhar esses comentários e acabar com esse cara com a dica dos nossos inscritos. Segura, segura. Pega o celular, pega o celular. Vai, tá. Olha, gente. Tem vários, Leozinho. Tem vários comentários. Olha. O que eles estão mandando fazer? Alguns disseram pra gente atrair ele com ovo de chocolate ou deixar a porta aberta pra ele entrar. Mas, Thalyn, deixa a porta aberta pra ele entrar. A gente trocou as ferraduras pra isso. Mas, Leozinho, eles têm razão. A gente tem que atrair ele de algum jeito pra quando ele vier, a gente poder acabar com ele. Mas, Thalyn, e quando ele entrar? O que a gente faz? Tá. Os inscritos disseram pra gente bater nele com balde ou amarrar ele e a gente descobrir quem ele é. Ligar pro delegado Leandro. Até que faz sentido, mas bater nele com balde é muito leve. Ele vai resistir e provavelmente vai acabar com a gente. Eu tenho uma ideia melhor. Que ideia, Leozinho. Thalyn, tudo que a gente precisa pra nossa armadilha tá aqui. Uma câmera sem fio e um saco preto. Tá, Leozinho, mas e aí? Como a gente vai trair ele? Você não trouxe o ovo da Páscoa. A gente não precisa de ovo da Páscoa, Thalyn. Sabe o que a gente vai usar? O quê? Pera aí. Tô perando. Ah, não. Nossa placa de um milhão de inscritos. Não, Leozinho. Discordo, cara. Nossa placa é o que é mais importante pra gente. Mas, Thalyn, isso daqui também é importante pra ele. E ele vai com certeza vir atrás quando ele ver essa placa aqui. Ai, Leozinho. Tudo bem, vai. Eu vou confiar em você. O primeiro passo, Thalyn, é botar essa câmera escondida ali em cima. Por isso que eu trouxe a minha escada, né? Deixa eu botar logo. Não, Leozinho. Deixa que eu vou. Não, não, não. Você costuma cair dos lugares. Cara. Câmera ok. Leozinho, o que eu vou fazer com o saco? Thalyn, com o saco você vai usar toda a sua agilidade e velocidade. Você vai se esconder naquele banheiro ali, ó. Sim. E quando eu te der o sinal, você vai sair com esse saco e botar na cabeça dele. É que eu não sou muito ágil, não. Mas agora você vai ter que ser, né? O mínimo que você pode fazer. Então vai logo, vai. Vamos lá. Tá. Me dá o saco. E você vai ficar onde? Já eu vou ficar dentro do porta-mala do carro. E vou te avisar quando ele passar. E quando ele tiver com o saco na cabeça, Thalyn. Eu vou acabar com ele. Thalyn. Eu já tô em posição. E você? Na escuta, Leozinho. Thalyn. Eu tô ouvindo alguma zoada, algum barulho. Já? Ele acabou de passar aqui. Cara, eu não sei se eu vou conseguir. Você consegue sim, Thalyn. Você é forte e corajosa. É verdade. Eu sou forte e corajosa. Eu vou. Em três... Dois... Um. Vai, Thalyn. Vai, Thalyn. Vai, Thalyn. Toma. Cai. Cai. Ai, conseguimos, Thalyn. Vai. Agora se afogue aí. Não, pera, Thalyn. Que isso, cara? Ele tá se afogando, Thalyn. Ele tá se afogando. Thalyn, para. Thalyn vai salvar ele. A gente não pode. A gente não pode pagar mal com o mal, Leonardo. Thalyn. Ele fez muita coisa ruim com a gente, Thalyn. Deixa ele aí. Leonardo, se você não for, eu vou, Leonardo. Thalyn, segura aqui. Vai, Thalyn. Meu Deus, vem. Vem aqui, vem. Segue minha voz. Vem. Vem. Ai, meu Deus, Leonardo. Eu não acredito, Thalyn, que você tem que pensar o mais de cara. Leonardo, a gente não pode, de maneira nenhuma, fazer com os outros mal, se a gente não quer que faça com a gente. Mas, nozinho, para. O que foi? Agora a gente pode descobrir quem ele é. Vamos interrogar esse cara, Thalyn. Vem cá, vem. Finalmente, a gente vai saber quem tá acabando com nossa vida. O quê? Salva vidas. Gara, como assim? Você salvou a minha vida naquele dia. Não tem sentido. Você tá perseguindo a gente e fazendo isso com a gente. Claro que eu salvei sua vida. O patrão não quer que você morra. Ele quer que você sofra. Meu Deus, Thalyn. Patrão? Que patrão? Como assim? Eu não tô entendendo nada. Esse negócio é muito maior do que a gente pensa. Como assim? Como assim? Quem é esse patrão? Eu só faço o que ele manda. Você fez outras coisas? Você fez o quê? Tudo isso com a gente? Tudo ele que mandou eu fazer. Eu só faço o que ele manda. Meu Deus do céu, Thalyn. Como assim? Quem é esse patrão, gente? Cara, meu Deus do céu. E agora, Leonardo? O que vamos fazer? Quer saber? Você vai me contar quem é esse patrão. Porque a gente tem que acabar com ele. Eu não posso falar isso. Eu prefiro a morte. Mas não posso dizer isso. Meu Deus, Thalyn. Thalyn, esse cara é muito da pesada, Thalyn. Eu não sabia que ele era assim. Meu Deus do céu. Leonardo, eu não vou prolongar isso aqui. Liga ou manda mensagem. Faz o que você quiser pro delegado Leandro agora. E bota esse homem preso. Olha pra cara dele, Leonardo. Leonardo. Thalyn, eu não vou ligar. Você liga e eu fico aqui. Porque ele é muito perigoso pra ficar sozinho com você. Eu vou ligar. Vai logo, Thalyn. Eu vou ligar. Sai. Ai, gente. Meu Deus. Não consegui entender. Cara, por quê? Por que isso tá acontecendo com a... Leozinho, graças a Deus. Leozinho, e aí? O delegado Leandro já levou ele? Já levou, Thalyn. Pelo menos com esse cara, a gente não vai mais se preocupar, né? Leozinho, eu tive tanto medo. Você viu a forma que ele dava risada. Ele era muito estranho. Parecia um palhaço, um coringa, sei lá. Era muito sinistro, velho. Eu nunca vi um ser humano com a personalidade daquela. Eu juro. Mas, Léo. Me ouça. Eu tava aqui pensando agora. E ele falou que ele só era quem fazia. Ou seja, tem uma pessoa que mandava ele fazer essas coisas. Exatamente, Thalyn. Pois é. E ele não quis revelar quem era essa pessoa. Todo mundo tentou. Eu tentei, o delegado Leandro. E ele falou que preferia morrer do que falar quem era esse cara. Léo. Isso me parece uma coisa. Essa história não acabou aqui.